É isso mesmo, infelizmente, mais um acidente de trânsito, dessa vez foi aqui no entroncamento da Rua A com a Rua Luiz Fernando Alexandre, no bairro Vilagem do Sol. De acordo com as informações, o acidente envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta. O veículo Gol trafegava pela Rua A, sentido ao bairro Teixeirão. Momento este em que o condutor de uma motocicleta, ele e o Garupa, avançaram a preferencial e provocaram a colisão. Com a força do impacto, os dois motociclistas, eles acabaram tendo diversos ferimentos e foram encaminhados até o Hospital Euro por uma equipe do Corpo de Bombeiros para receber os atendimentos necessários. A gente vem acompanhando nos últimos dias que diversos acidentes como esse vêm acontecendo no município de Cacoal. As pessoas não respeitam o cruzamento. Aqui a gente percebe que tem as placas de sinalização de pare, porém, mesmo assim, os condutores acabam que não respeitam. Esse ponto aqui, onde estamos, é palco de muitos acidentes. A gente já noticiou muitos acidentes aqui nessa localidade. Alguns até com certa gravidade e os acidentes não param de acontecer. Tudo isso pela falta de atenção e a falta de respeito pela sinalização de trânsito aqui no município de Cacoal. A população, inclusive, solicita da Secretaria de Trânsito de Cacoal, da Prefeitura, para que sejam implantados alguns quebra-molas aqui nessa região, até mesmo como forma de reduzir a velocidade de alguns veículos para evitar que outros acidentes voltem a acontecer. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Guilherme Ribeiro.